Temporo clit delas dois Meた little clit You put it back look like those aşağı OJOLHA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o melhor que ele colocou lá em que não está. Certo... Eles não estão lá. Eu vou fazer isso. Queira, cara! E aí, Dalsura. Ucchana, ucchana. Enqueta, clica, enqueta. Ah, foto, foto. Ah, que sura. 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 Ah, A luta, a luta está aqui. Beto. Eu vou te dar uma vez mais. Eu vou te dar uma vez mais. Eu vou te dar uma vez mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. O que é? Sim, como você está? Então, como você está? Vamos lá, vamos lá. Oh, o que é? Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Ah? Não precisa fazer isso? Não precisa, não precisa. Ah, 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 ah. Hello? Ei, então você não vai ficar? Ah! Seu que o carro está errado, ele vai ficar errado. Meu Deus, não. Não, vamos lá. No. Hello? Hello? Lá, lá, lá. Ah, Ado? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Claro que vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, Ado? Ahamdo! Você está aqui no vídeo. Ahamdo! Você está aqui nohora? O que você está aqui no meu bota? Ahamdo! Você está aqui no meu bota! Ahamdo! E aí! Mãe... Ahamdo! 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 Ei, você está aqui? Eu... A carinha? Ah? A carinha, a carinha! Ei, não, não, não! Ah, ah, não, não, não... Ah, não, 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 não. Ah, ah, vindo'Sha. Ah, vindo! Ei, vindo! E aí, vindo, vindo! Não, não, vindo! O que é? O que é? Ah, não, não, não. Eu só vou levar você um pouco. Você tem que ir embora? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL